Música Toma o meu pai Estou aqui Para te agradecer Pelo teu amor Muitas vezes Desceu no seu meio E eu não quis te escutar Até te rejeitei A só uma vez Eu vi meu pai correr uma vez Foi quando eu caí Meu pai correu pra mim Em seus braços Bebeu Me chamou de filho Com o amor Me abraçou E o meu tranqueixo bom Com perdão em sua voz Desse filho Eu ainda te amo Feliz então Com o seu amor Eu me abençoei Seu coração machuquei E o sol do fim Minha vida destruiu Mais uma noite Eu lembrei do seu amor E o sol do fim 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 Eu vi meu pai correr uma vez Eu vi meu pai correr uma vez Eu vi meu pai correr uma vez Em seus braços Em seus braços Em seus braços Me encheu Me chamou de filho Que emoção Meu pai correr uma vez Meu pai correr uma vez Foi quando eu caí Meu pai correr uma vez Meu pai correr uma vez Meu pai correr uma vez Em seus braços Me encheu Me chamou de filho Com o amor Me abraçou E o meu tranqueixo bom Com perdão em sua voz Eu senti o seu amor Se eu caí Correu pra mim Em seus braços Me encheu Me chamou de filho Com o amor Me abraçou E o meu tranqueixo bom Com perdão em sua voz Disse filho Me chamou de filho Disse filho Eu ainda te amo Meu pai correr uma vez Meu pai correr uma vez Meu pai correr uma vez Correu pra mim 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 Tchau, tchau.